Olá, pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós gostaríamos de tratar sobre esses mais de 50 milhões de reais que foram apurados pela Polícia Federal, que estão sendo investigados em supostos desvios de recursos aqui no estado do Piauí, na Secretaria de Saúde do Estado, na Fundação Hospitalar e órgãos afins. Eu não consigo nem entender por que é que existe uma Fundação Hospitalar. A não ser para justificar esse tipo de coisa, não é? Supostos desvios de recursos destinados ao setor de saúde e acomodar apaniguados políticos, que é o caso aí do deputado Pablo Santos, do MDB, que ocupa o cargo de presidente dessa fundação. Mas o caso é o seguinte, a Polícia Federal deflagrou a sétima operação no governo do estado do Piauí, que chega exatamente na conta do governador. Sete, sétima operação, ele reclama de espetáculo. E o meu questionamento é o seguinte, por que é espetáculo? E ele não aciona na justiça os policiais federais, os delegados, a própria instituição para obter a retratação e o ressarcimento moral do dano supostamente causado à sua imagem por conta dessas operações. E eu pergunto ainda por que são apenas espetaculosas as operações da Polícia Federal e o governador insiste em manter nos cargos elementos que agem indevidamente. Ao mesmo tempo em que ele retira alguns, os que ele coloca continuam agindo com a mesma prática. Então, é uma irregularidade. Ele tirou o senhor Hélder Jacobina, foi ele que demitiu. Por quê? Porque foi denunciado pela Polícia Federal? Porque está sendo investigado pela Polícia Federal sobre recebimento de propina, naquele caso escandaloso, de transporte escolar em que foram desviados, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, cerca de 200 milhões de reais? Ou por nada? Simplesmente porque o senhor Hélder Jacobina precisava voltar para o seu escritório de advocacia? Por que será que ele demitiu o coronel Ronald Moura do setor de contratações aéreas, do setor de gerenciamento aéreo do Palácio de Karnak? Antes já o tinha demitido da Secretaria de Educação. Na medida em que as investigações avançam, o governador vai demitindo e colocando pessoas nos lugares daqueles com as mesmas práticas. Mas é importante ressaltar que ele demitiu inclusive a sua própria esposa, a senhora Rejane Dias, que é deputada federal pelo PT, e mandou ela para Brasília, para que ela fique lá em Brasília fazendo alguns discursos lamentosos em relação ao caso emergencial, ao auxílio emergencial. A sua mais recente aparição foi no sentido de que o governo federal deve manter o auxílio emergencial, ou então criticando a gestão universitária federal, evidentemente ao mesmo tempo em que procura passar panos quentes sobre a gestão da Universidade do Estado do Piauí. Bom, mas essa questão da educação, ela também está em investigação. O caso mais recente diz respeito à Fundação Hospitalar, Secretaria de Estado da Saúde, a elementos que são gestores e também a servidores públicos, mas a empresários, a membros da iniciativa privada que também participaram de toda essa arapuca montada para desviar os recursos da pandemia. De acordo com a Polícia Federal, são contratos na Fundação Hospitalar de cerca de 30 milhões de reais. E em relação a esse novo caso, que é a Operação Onzena, 5,5 milhões de reais na Secretaria de Saúde do Estado. Isso depois que, no dia anterior, se havia feito uma operação para apurar desvios de aproximadamente 34 milhões de reais. Desses contratos de 35 milhões e meio de reais, cerca de 20 milhões teriam sido desviados da sua finalidade para atender a esses empresários. Geralmente são empresários amiguinhos, contratados naquele sistema de amizade, de aperto de mãos pelo governador, observando a não exigência da licitação ou inexigibilidade do procedimento licitatório. Bom, no tocante à Operação Onzena, o delegado que toma de conta da operação fez uma declaração muito importante. Ele disse que a operação tem como base notícias publicadas pela mídia, o Tribunal de Contas do Estado com relatórios de auditoria e a Controladoria Geral da União. O importante aqui é a participação da mídia independente, não da mídia que está aviltada pelos contratos de 50 milhões de reais por ano com a Coordenadoria de Comunicação, exatamente para silenciar frente aos desmandos do governo. Mas a mídia que, não recebendo e não querendo receber o recurso do governo do Estado, trabalha para denunciar, para mostrar a realidade para a população e para as autoridades com a cobrança devida de que providências sejam tomadas. Mas eu vejo aqui a participação da Controladoria Geral da União e me pergunto, cadê a Controladoria Geral do Estado do Piauí? Que nenhuma providência toma no sentido de proteger o dinheiro público, de proteger os próprios gestores da investida furiosa de determinados empresários. Porque o governador sempre diz o seguinte, quando ele não diz que é espetáculo, ele diz que foram empresários que corromperam o sistema. É lamentável essa postura. O fato é que 20 milhões na Operação Onzena, 34 milhões na Operação Campanário, que é o nome, não é? Aqui aportuguesado da Operação Policial Federal. Campanário é o lugar mais alto de uma torre, geralmente de uma igreja, onde ficam os sinos a badalar. Então são 20 milhões, mas 34 milhões, são 54 milhões de reais em média, em apenas duas operações. Eu acredito que nós temos aqui um escândalo de proporções gigantescas. Porque o governo federal mandou para o Piauí cerca de 500 milhões de reais para as questões da Covid. 200 milhões para prefeituras municipais e 300 milhões de reais para o governo do Estado. Quanto desse dinheiro foi utilizado indevidamente, foi aplicado indevidamente pelo governo do Estado? É lamentável que se chegue a um momento como esse, em que nem vidas importam, como bem disse a delegada Mariana Caldeiron em sua entrevista coletiva no último dia 13 de janeiro. Bom, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações do sino, deixe o seu gostei e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Faça com que mais e mais pessoas assistam esse vídeo para conhecerem a realidade daquilo que nós estamos vivendo aqui no Estado do Piauí. Tony Rodrigues, Além da Notícia.